Novamente estamos aqui, em mais uma etapa de Jogando Conversa Fora, falando sobre apometria. E assim vamos dar sequência ao assunto. Eu gostaria de chamar a atenção sobre aparelhos parasitas que os assediadores colocam nas pessoas. Então tudo evolui, até mesmo o assédio em nossas vidas. Vamos começar a falar sobre apometria. Eu vou jogar aqui a bola para o Bill. Obrigado. Bom, a questão é o seguinte. Apometria são conhecidas ainda pouco pelas pessoas. E como dizem aqui, apometria tem tido uma grande aceitação no meio espírita. Ou seja, aqueles espíritas que são pessoas que têm uma fé racional. Ou seja, uma fé com raciocínio, usando as razões para concluir as verdades. E lembrando que tudo isso que temos conhecimento, tudo isso que queremos falar, a gente sempre dá o exemplo do inesquecível e do maior mestre que até hoje esteve no planeta Terra, que é Jesus Cristo. E ele disse o seguinte. E muitas vezes nós, em nossa timidez, em nossa própria autodefesa, às vezes tememos dizer a verdade para as próprias pessoas, até por acharmos que ela não esteja preparada para ouvir essa verdade. Mas, como disse Jesus, conhecereis a verdade, que ela vos libertará. E Paulo de Tarso disse o seguinte. Diga sempre a verdade. Doe a quem doe. Então a gente tem que citar essa verdade sem meios termos. Só nós falamos. Pois é. Então vejamos o seguinte. Assim como ele citou, muitas pessoas ainda têm dificuldade de saber sobre a questão do assédio. Ou seja, um ser desencarnado assediando o outro. Usando outros termos para que aqueles que não entendem essas palavras, se ele é espírita, ele vai conhecer por obsessor. Quer dizer, um ser desencarnado obsediando o encarnado. E para aqueles que não conhecem nem o meio espírita, nem a questão da concessiologia e projeciologia, ele vai entender gente que já morreu tentando viver. Então, assim como ele disse, hoje em dia nós sabemos que existem aqueles que já desencarnaram, como dissemos, que usam, por exemplo, um objeto tipo chip, alguma coisa, e que colocam naquele ser encarnado, para que isso venha lhe causar maus. Ou para que ele possa ser, digamos, rastreado, né, e sendo perseguido constantemente. Aí, você que está aí nos assistindo, vai se perguntar. Então, quer dizer que os desencarnados têm essa capacidade até de nos colocar um objeto que vá nos afetar, que vá nos ficar, digamos, como um animal, um cabresto na mão deles. Né? Aí vai entrar a famosa sintonia. Exatamente. Você pode fugir disso, mas se você sintonizar um bem, fizer uma reforma íntima. Com certeza. Não é isso? É isso que eu queria dizer no começo, quando disse sobre os ensinamentos de Jesus, quando ele disse, conhecereis a verdade que a verdade vos libertará. Aí, essa questão é o seguinte, eles colocam esse aparelho em você? Colocam. Mas se você permitir. Lógico. Se você manter bom pensamento, boa palavra, boa ação, aí sim, quer dizer, você vai estar livre sobre tudo isso. Você não vai precisar que o vizinho tenha inveja de você, você não vai dizer que alguém jogou macumba em você, você não precisa dizer que você ganhou uma doença da natureza ou de Deus, porque ninguém ganha nada disso, né? E saber a verdade, né? E saber a verdade, como nós dissemos, que você é aquele que puxou isso para você. E isso, nós imaginamos como um palanque e um chão, quer dizer, aqueles que estão juntos, se nós estamos assistindo um show, um exemplo, né? Então, eu estou junto com você no mesmo local, então eu tenho um alcance para te afetar, se eu quiser. Lógico. Agora, se você estiver lá em cima do palanque, mesmo que eu queira te afetar, eu não te alcanço. E assim são as nossas sintonias. Se estamos bem mentalmente, aqueles que estão baixo não nos alcançam, né? Então, se nós temos doenças, se temos problemas, se somos pessoas, vou citar algumas das principais questões dos nossos desequilíbrios. Inconformismo com a vida. Você vive, mas nada está bom para você. Você ganha dinheiro, você não contente com isso. Você tem uma casa, você quer ter duas. Consegue as duas, você quer passar para três. Você casa, você não está satisfeito com a sua esposa, com seus filhos, você quer arrumar um amante, duas, três e outra. Alguém fez qualquer coisa para você, você é incapaz de perdoar. Então, quer dizer, você vai alimentando aquele ódio com você, que vai te acarretar doenças, problemas, muito mais para você do que para aquele que você julga seu inimigo. Aí, aqueles que são afim, eles vão aparelhar com você. Quer dizer, você é de vingança? Então, os que são vingativos, vai estar junto com você. Você é uma pessoa que vive falando e pensando em doenças? Então, você vai atrair isso. Dizia a Madre Tereza que você namora uma doença e você vai ter que casar com ela. Foi, foi o Tereza. Então, quer dizer, nós somos nós. Se você está doente, se você está desequilibrado, se você está pobre, nós digamos o pobre, não o pobre de questão financeira, mas o pobre interior. Porque, às vezes, você pode ser rico, ter carro, ter empresa, ter fazenda, ter iate, ter o mundo todo às suas mãos, mas você é infeliz, você é descontente, nada está bom para você. Então, o que adianta a riqueza para você? Às vezes, uma pessoa que é pobre nessas condições que dissemos, às vezes, ela erga um mundão de dinheiro, de propriedade, etc. Mas, só que o que ela faz? Ela é pobre em si e ela destrói com tudo. Enquanto aquele que nasce em condições humildes, sem ter mesmo um teto para morar, mas ele é rico interiormente, então, devagar, ele compra o terreno, ele constrói. Às vezes, as pessoas nos procuram também, nos centros espíritas, né? E as pessoas, às vezes, chegam e querem que a gente resolve o problema delas, que não é possível. Então, a gente vai citar a verdade. Olha, a gente não vai resolver o problema seu, mas a gente vai ajudar, mostrar para você como resolver o seu problema. Só que, quando ela dá de cara com a verdade, ela sai fora. Por quê? Porque ela não vai ter que enfrentar a mim, ela não vai ter que enfrentar as reuniões, ela vai ter que enfrentar ela mesma. Se você não for capaz de mudar o seu interior, tem que dizer, ninguém vai poder ajudar você. E, como eu dizia há poucos, aqui para o amigo Maldir, né? Se você estiver procurando um culpado, porque nós gostamos de tirar a culpa sempre em terceiros, né? Isso é verdade. Se nós faltamos numa reunião, a gente coloca a culpa no trânsito. Se nós faltamos ao trabalho, colocamos a culpa na saúde, mas nós esquecemos de acusar o verdadeiro culpado, que é nós mesmos. Então, se você quer saber quem é o culpado da sua doença, quem é o culpado da sua tristeza, quem é o culpado da sua pobreza, do seu desânimo, olhe no espelho. Como disse Jesus, né? Como pode um cego conduzir o cego? Então, quer dizer, como pode um desequilibrado conduzir o outro, né? Você solta dois cegos para um levar o outro em casa, quer dizer, o outro não vai cair, porque como que um vai equilibrar o outro? Evidente. É? Então, você tem que ter equilíbrio para você ajudar a reequilibrar as pessoas. E, como eu disse há pouco também para o amigo Maldir, Chico Xavier, o grande Chico, através de entidades espirituais, temos passado um baticínio, uma profecia, sobre a questão dos tempos que estamos vivendo, que são tempos de regeneração.